Bom dia pessoal, estamos aqui mais um dia, mais um vlog, bem vindos a mais um vlog, o quarto está todo desarrumado porque claro temos duas mulheres aqui, três que uma está a vir, pronto, se o quarto fica desarrumado, a casa toda vai ficar desarrumada, depois quem tem que limpar tudo, sou eu e arrumar tudo, sou eu, mas eu vim aqui para vos dizer que hoje vamos ao Dubai, a Old City, é o Dubai velho, nós estamos no Dubai novo, que tem tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar, e agora vamos ao antigo, a cidade mais rústica, está tudo desarrumado, mostra a tua realidade, não é vlogs que tu queres fazer, não é vlogs, tudo desarrumado, não posso mostrar ali, mas pronto é isso, por isso fico aí, vou mostrar tudo, vamos tirar umas fotos, vamos fazer muitos vídeos para vocês verem Pessoal, a minhoca, a minha minhoca, a minha minhoca, até já Pessoal, já chegamos aqui, Old City, Dubai, mas isso é top, maravilhoso mesmo, assim vale mesmo a pena vir ao Dubai, se não for para ver isto, não venham, se for para ir ver lojas de luxo, etc, mais vale ir à Avenida da Liberdade, eventos Primeiro, ver lojas de luxo tem duas coisas, tem dois problemas, que é, um, podes ver em Lisboa, dois, não temos dinheiro, pois, ser humilde e bem passear, tudo bem, não é só carros de luxo e cenas de luxo, tem boas cenas, ah, que era bem lindo, azul, e a azul lhe é bem giro, mas já disseste ao senhor que vais lá atrás? Tipo, aqui toda a gente tenta nos vender alguma coisa Já disse a toda a gente que ia lá atrás Isso é que é o chato, mas também, pronto, é o ganha-pão deles Oh, aquele é meu giro, o azul é meu giro Vou-vos mostrar agora, uma das coisas Como eu vos disse, aqui tentam nos vender tudo Claro, as mulheres é que são as mais fáceis de enganar Não é de enganar, mas pronto Oferecem-lhes só uma coisinha, olha, cheira aqui, pronto Pau, vou só vos mostrar onde é que elas estão A mim não me apanham Estão ali elas Estão a ver? Olha, 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 já chamaram a Yasmin E lá vai a Yasmin Vem, é na mãe Está ali dentro, anda Já levaram a mãe, pronto Já foram, anda Tira a mãe da mãe Yasmin Diz já, diz já que tem ganho Diz já Cheira só, cheira mesmo bem Yeah, cheira bem Boa bem Mas não está desobreço Não está, claro, o preço vai no fim Bora, agora vais ter que pagar Meteu ou pagou? Olha a outra Meteu, pagou Já usaram, já lhes meteram Vão ter que pagar da briga só Não sei o que comigo vão fazer Yasmin Sim, pode ser Ud, você gostou? Hum? Ud 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 Ud, você gostou? Sim, pode ser Pronto, não me enganar Agora também tenho que pagar Agora também tenho que pagar Tira? 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 Hum, não tirou também Mas os próximos árabes são bem bons São bem bons já Eu não sei o que é Aldi Aldi Tira bem Tira bem Tira bem Tira bem Tira bem Olha Yasmin Afinal não foi só Yasmin, eu também fui Sim E acabámos por comprar Yasmin, a culpa é tua Olha, eu vou começar a dizer que não A culpa é tua, meu Tipo, gostei-me boi a dizer que não Faz parte também, né? Tipo, nem consigo ignorar as pessoas E eles estão dizendo Ah, queres comprar, queres comprar Mas tu vais lá Eles expulsam de levam-te Oh pá Mas pronto, já foi Já comprámos, olha Eu vou acabar tudo bem Yasmin, afinal tu ficas a negociar A negociar Olha, eu não compravam nada Não, mas foi um bom negócio Olha, nesta brincadeira de 200€ Yasmin Tipo, aqui dá para negociar tudo Tudo, tudo é negociável Yasmin Queres uma coisa Ele diz 300 Tu dizes 200 Ele diz 200 Ele diz 200 Ele diz 200 Diz 150 E eles aceitam logo, Yasmin Por isso é fácil aqui Então depois temos gasto 100€ em perfumes, né? Porque, pronto, a Yasmin foi Parámos agora para comer Vamos experimentar algumas coisas aqui E fomos enganados Em 100€ Num perfume que vai com o vento Hã? Yasmin Ele não meteu o perfume O perfume Passado 1 minuto saiu Não, ainda tá Estou a brincar Não, estou... Mano É forte Ai é forte mesmo Não, afinal o perfume é bom Valeu, valeu 100€ já Valeu Valeu, valeu Afinal Não tenho ganha Afinal valeu a pena Valeu a pena Filho, o que é que tens a dizer sobre os perfumes que a gente comprou? Gostaste? Hã? Gostaste dos perfumes? Para mim dava uma cabeloninha Ya, chegou Não me digam que vocês também estão a negociar... Gelado Gelado, mano Não, gelado é barato Tá, Ana? Estás a negociar gelado? Hã? Não acredito Não acredito, Yasmin Pronto Não negociou gelado Mas lavou um balão Pessoal, já acabamos aqui a nossa visita Vamos perguntar aqui Às nossas... É o quê? Quando eu faço... Quando você faz visita guiado é o quê? Guias As nossas guias? As turistas? Não Eu sou... Às nossas turistas aqui Yasmin O que é que vocês acharam disto? Depois diste mas sinto-me um pobre Hã? Sinto-me um pobre Sinto-me pobre Sinto-me pobre porque toda a gente te leva e tu gastas logo Não, porque eu sou bem educada e tento ao máximo não ser rude com as pessoas Não, 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 não A Yasmin me disse ó Come here, come here Até parece ó Come here Vamos buscar umas abaias Eu queria uma abaias para mim E para a minha mãe E o João Eu... Quando ele me disse o preço eu disse logo Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Disse ó Senhor Thank you, thank you E ele Ah não, mostra-se aqui Eu thank you Tipo bye E o João Ah não, diz ele tipo 350 Ou seja Não sei saber que sou enganada, está bem? A Yasmin deve estar ajudando Pronto Isto é muito fixe É muito bonito Tem tipo todas as cores São tipo assim Tipo em tons de beige Verde Umas plantas rosas ali Mas isto é muito fixe Agora Se isto é Mesmo antigo Eu acho que não Ou se isto é Construído Feito, para ser antigo Para ser antigo Para as pessoas pensarem que isto é antigo Não sei, mamia Isto parece ser tudo tipo Tipo mega perfeito, ya Vai ver o... Agora não sei Mas pronto, já acabou aqui A nossa viagem Espero que tenham gostado Por isso Não há por isso Diz tchau 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 Espero que tenham gostado Uau